No tag de volta aí galera, o vídeo de hoje é pra falar desse assunto que tá sendo repercutido no Brasil todo, acredito que até no mundo afora né, porque é uma transferência internacional Everton Cebolinha pode tá saindo do Grêmio, sim manos Antes de começar a mostrar aí pra vocês sobre a notícia, quero lembrar que repercutiu também uma coisa que ele fez, uma ação que o Cebolinha fez Ontem, se eu não me engano, na quarta-feira ou na terça, acho que foi quarta, o Cebolinha seguiu a página lá do perfil né, do Benfica lá no Instagram Daí vocês vão falar, tá mano, mas pera aí, pera aí, só um pouquinho, só um pouquinho, ele só seguiu a página, não tem nada de mais com isso Mas mano, não é esse o problema, ah só seguiu uma página, o problema velho é que ele só segue a do Grêmio e a do Fortaleza, que é o time dele lá de coração Que revelou e tudo, era só essas duas páginas, ele sempre seguiu só essas duas páginas, e agora começou a seguir a do Benfica Por que? Não sabemos cara, será que ele já tem algum acordo? E a gente não tá sabendo? E agora? É o que tá sendo dito velho, e a notícia da SPN é a seguinte Grêmio abre a possibilidade de negociar Everton Cebolinha com o Benfica, mas avisa Proposta condizente Então, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Luz Falou sobre a possibilidade de negociar a Everton Cebolinha, que tem sido apontado como alvo de Jorge Jesus do Benfica Sempre tivemos abertos para negociar, até porque temos o entendimento que por tudo o que o Everton representa Por tudo o que fez no clube, se for a vontade dele jogar na Europa Não vamos colocar obstáculos para equilibrar o nosso orçamento E se houver a possibilidade de negociar mediante uma proposta condizente Estamos sim disponíveis para abrir esse processo Declarou o dirigente à Rádio Antana 1 Ele ainda falou que, no momento, nenhuma proposta surgiu Então, ainda não tem uma proposta oficial Pode ser que o Benfica já tenha negociado alguma coisa por baixo De repente já ter conversado com o Cebola E vão chegar num acordo com o Grêmio, já com o valor que o Grêmio tá querendo Que tá querendo uma proposta condizente Então, o Jornal da Bola repercutiu a declaração E apontou nesta quinta-feira que o valor do jogador está em torno de 30 milhões de euros Na última quarta, o Jornal Record havia colocado o atacante do Grêmio Como uma das principais prioridades do clube português O veículo disse que as negociações irão avançar em breve E que, embora a cláusula de rescisão do atacante seja de 120 milhões de euros Os gaúchos estariam dispostos a negociar o jogador por 25 milhões de euros Então, galera, o que vocês acham? Eu acho que o Cebolinha vai tá de saída aí do Grêmio realmente Quis fazer esse vídeo com eu sei que tem bastante gente aí Que acompanha por conta do Grêmio Gosto de ver as notícias do Grêmio Eu não trouxe mais nenhuma notícia hoje Mas eu queria trazer falando especificamente do Cebolinha Minha opinião Cebolinha vai fazer falta? Vai Mas acredito que o PP vai suprir bem o lugar dele O problema é o reserva do PP Entendeu? Se tiver um reserva do PP O Grêmio vai ter que repor alguma peça ali, mano Não dá pra ficar com o Alisson, o PP e o Diego Souza, tá ligado? Mano, vai ter que ter Igual o Ferreirinho O Ferreirinho é uma boa opção pra mim, cara Mas com tudo que rolou aí Entre o Grêmio e ele Acredito que ele vai ser negociado muito em breve Beleza? Então a notícia de hoje foi essa, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal E nos vemos no próximo vídeo Falou, um abraço Fui!